O Parlamento Nacional aprova o projeto de lei de responsabilidade para o Presidente da República e a fase de generalidade. O Parlamento Nacional 5ª Legislatura aprova o projeto de lei nº 1ª, 5ª, 4ª, com a responsabilidade para o Presidente da República e a fase de generalidade que votos a favor do Nulores em Nem contra o Nulores em A no abstenção 0. E a discussão fase de generalidade, o Banco da Oposição de Sira critica a Macás, também considera o projeto de lei nº 1ª, 5ª, com a responsabilidade desta empresa. O proponente é consciente que existe uma violação clara e grave da Constituição da República. O presidente atual, o proponente é que o proponente é que o presidente eleito agora, o Dr. José Ramonzorta. O que você considera o presidente? A lei é a ser aplicada e há tempo, mas a rivalidade é quase uma casela. A cidade normaliza a situação. A cidade é consciente que no dia 20 de maio não é o LOS, não é o Estatuto. Quando a ROTOTO mata bem, você não está se tornando, mas a bandeira é a bandeira de RTL não sai. Além de nem deputado bancada-governo, António Verdial sugere, ato do Parlamento Nacional teto de dia, quando a lei criminalização responsabilidade do chefe de Estado, ROTOTO e a Constituição RTL, não é a beleza de discriminação do órgão soberano será. Mas que não é, bancada-governo considera que o projeto de lei é o seu ralo de discriminação do presidente Fon, também não se continua a valer no futuro. E não é a lei que não aprova a lei com o crime político do presidente da República, mas que não é o seu ralo de discriminação, mas que não é o seu ralo de discriminação. Não é a lei que não aprova a lei com o princípio de igualdade. Não é a lei que não aprova o primeiro-ministro, não é o presidente do Parlamento Nacional, não é o presidente do tribunal. Aliás, vai ao impacto do presidente para o presidente. Não é o juftinha, objetivamente ou então discriminadamente, dizendo que o impeachment para o presidente. Do produto, em alguns dias, não é o juro, mas que não é o neném. Então, medidas preventivas. Porque agora não dá para o tribunal. Então, na lei específica, caso um dia desses acontecessem, Está aí a lei, lá hoje, e o deputado Sira Magato condena lá hoje. Nós não somos juízes, nem procuradores, nem, tampouco, advogados. Projeto Leinei, Mesa do Parlamento Nacional, foi em baixa da Comissão A e a quinta-feira, semana que o TUC não anuncia oficialmente, e a segunda semana, e a início da discussão proposta ao orçamento ratificativo, mas bem a quinta semana, o Parlamento aprova quedas e a fase de generalidade, no baixa ONU na Comissão A, a TUC continua a discutir a especialidade. Fátima Pereira, Elugayo, GEMEN.